Fala aí galera, esse aqui é o Felipe com o vídeo número 50 de Fly Stimula e Corco 2020 Com aqui com o Cessna, Cycation, 64, papapapa, Mike, Ecopapa Pra fazer um fold Ponca Poran para a Goiânia, galera E ao seguinte, nós vamos simular a compra com 737, 700, Boeing P577, Salsado, tá? Aí a gente vai levar na Boeing pra personalizar, tá? E será que aqui no próximo que a gente vai simular a compra, tá? Assim o Salsado Só que daí só vai ficar com a matricula americana, galera Ficamos nós dentro da aeronave Aliás, não posso entender ainda O assunto vai sair pela piscar com esse cois E quem se perguntar é o Cucu no frente, será corrigado, tá? Ficamos aqui Ficamos aqui Ficamos aqui Ficamos aí Ficamos Ficamos aqui No blockchain Abain Amando Aqui Que bom, vamos lá Mais de uns 4, 15 mil peças que é Goiânia Sia Brava, Papa, Papa, Trafic Sesta, Papa, Papa, Mike Echo, Papa, taking off runway 2-2 departure to the north Provincia Mi gitti Provincia Mi behaving Provincia Mi Devi sage Comducia Miavi Provincia Mi div心 Provincia Mi emisión Provincia Mi crow Provincia Mi Provincia Mi Provincia Amil Por que que é não ser aqui? Por que eu vou ocupar a pisca, galera? Por que que é que lá embaixo faça até crack? Por que é que lá embaixo faça até crack? Para quem não viu, saiu o episódio de Minecraft com mods 1.7.10 no canal, tá? E eu esqueci de pedir uma coisa pra vocês no feed que eu vou pedir aqui Olharem a aba Comunicade pro canal que tem um recadinho lá pra vocês, tá? Então quem por que é que eu esqueci o feed vai na aba Comunicade O que é que eu esqueci? Bom, essa parte esquerda não sai do Paraguai Não sai do Paraguai O senhor está com silêncio a ratar Só meia o centro Assumpção Não sai do Paraguai Só meia o centro de Curitiba Não sai do Paraguai O escala do Paraguai Sous-titrage Société Radio-Canada 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 E isso até me açuco bastante Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 um sencro-bracilha galera um sencro-bracilha 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 um 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 Cessna, like Echo Papa, wind call, cleared to land runway 1-4. Cleared to land runway 1-4, Cessna, like Echo Papa. Cessna, like Echo Papa, wind call, cleared to land runway 1-4, Cessna, like Echo Papa, wind call, cleared to land runway 1-4. Cessna, like Echo Papa, wind call, cleared to land runway 1-4, Cessna, like Echo Papa, wind call, cleared to land runway 1-4. Cessna, like Echo Papa, wind call, cleared to land runway 2-4. Cessna, like Echo Papa, wind call, cleared to land runway 1-5, wind call, cleared to land runwayloir, cleared to land runway 1-4, Cessna, like Offshoreailing schooling 2-6. Cessna Light, Echo Papa, exit runaway, when evil. Cessna Light, Echo Papa, contact ground on 121.7. 121.7 Cessna, Mike Echo Papa. 121.7 Cessna Light, Echo Papa, I didn't copy, let's say again, please. 121.7 Cessna, Papa Papa, Mike Echo Papa, taxi, to General Aviation Parking, using taxiway, Charlie, Cessna, Mike Echo Papa. 142.7 Cessna Light,шийna sehe Do airflow from 7 doctors whoever made it as well. 142.7C 142.7 Cessna, 353. выд dedans, 2123.7 Cessna Light. 152.5 So thank you. 155.134. Golf, Shanghai, 좋아요. 155. Люб там, посite,х ersten, 145.155.х 146.nin lanets n1.8 156.958. F737 com a Boeing e lá nós fomos modificar tanto no Carrapincura e algumas coisas com a aeronave para melhorar 2 prédio F1 2 prédio F1 S3 F1 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 Amém. Bom galera, eu irei encerrar esse vídeo por aqui, se gostaram deixe seu like, se não for inscrito e se inscreva no canal, por favor.